E bora falar do tão esperado de esse filho de Tom Ford, justamente por conta da estreia do novo diretor criativo, lembrando que o Tom Ford vendeu a marca dele esse ano, e quem assume é o seu pupilo, que trabalhou com ele 25 anos, inclusive na época que o Tom Ford trabalhava ainda na Gucci, e ele debuta aí a sua primeira coleção. Então, realmente a expectativa era muito grande, pra saber se ele ia dar conta do recado, mas obviamente que ele ia trazer com a cara do Tom Ford, porque, né, imagina, trabalhar 25 anos ao lado dele e não trouxesse isso. Então a gente vai ver aqui muitas referências de toda a história do Tom Ford, principalmente na Gucci, né? A gente vai ver muito dessa moda de 96 da Gucci, que eu deixei aqui de referência pra vocês, e obviamente que ele não trouxe de uma forma idêntica, mas de uma forma um pouco mais modernizada, tem alguns acabamentos que a gente vê que estão um pouco melhores. Essa parte do terninho clássico, né, de veludo molhado, inclusive o veludo molhado é uma tendência esse ano, bem grande, assim, tem várias marcas trazendo nessa temporada de verão. Esse aqui é uma outra tendência forte, que são as franjas, só que ela vem num aspecto mais dos anos 20. A gente vê os anos 20 também entrando como tendência aí, bem sorrateiramente. Aqui ele trabalha muito essa questão do micro shorts, né, com esses looks. Aqui a gente vê a hot paint, que também é uma outra grande tendência, que também foi usada lá em 99. Aqui é uma tendência também meio que dos anos 20, nessa questão, nesse formato. Então a gente também vê aqui, de uma outra forma, muito melhor acabado. Aqui a gente vê esse terninho de seda, né, que também é um clássico aí de Tom Ford. E aí a gente vê depois um trabalho no couro, que é um couro que imita crocodilo, né, não é um couro original de crocodilo. Aqui eu acho que vem mais com a cara dele, porque ele traz uns modelos longos de tricô, eu acho. Então, realmente, isso eu não lembro de ter referência. E por último, ele traz algumas questões aí na alfaiataria. E basicamente é essa coleção do Peter Hawkins. E muita gente falou que faltou um pouquinho dele colocar mais da personalidade dele nessa coleção. Mas eu acho que realmente foi uma homenagem. E de repente, nas próximas, ele traz um pouquinho mais dessa personalidade pra gente ver o que que acontece. Basicamente é isso. O que vocês acharam? Me contem. Tchau.